Tem-me que Rui Moreira possa avançar apoiado por algumas pessoas que não concordam no PC com a candidatura de Luís Felipe Nessos. Natural, Rui Moreira é um ativo político da cidade. Rui Moreira, por certo, tem toda a liberdade de ser candidato pelo CDS ou por outro partido ou como independente. Desta vez não temos coligação ou ainda há hipótese de coligação? Eu julgo que enquanto este CDS tiver a escola de Paulo Portas, ou seja, a escola da traição e a escola da deslealdade, eu julgo que não há condições para qualquer tipo de coligação. O CDS tentou sempre condicionar a nossa escolha, anunciou que não apoiava Luís Felipe Nessos na semana em que nós iríamos decidir formalmente o apoio e obviamente que as atitudes têm que ter consequências e nós somos um partido também com memória. E portanto, no que depender de mim, no que depender da vontade do PSD da cidade do Porto, não haverá coligação em 2013. Outro nome que chegou a ser falado durante este processo preparatório foi o de Paulo Rangel. Independentemente da sua posição sobre a candidatura para o Porto, vai tentar envolvê-lo na campanha? Paulo Rangel é uma figura nacional do PSD. Eu respeito muito Paulo Rangel, não só pela sua forma de estar na política. É um ativo também muito importante do próprio partido. Acho que Paulo Rangel não pode ficar no paraíso de Bruxelas. Acho que o Paulo Rangel em 2013 deveria ser candidato a uma Câmara, nomeadamente a uma Câmara difícil. Eu julgo que o partido precisa de Paulo Rangel e Paulo Rangel deveria ser candidato também a uma Câmara onde o PSD dificilmente tem bons resultados. Está desafiado a Paulo Rangel a ser candidato a uma Câmara no Grande Porto, que seja liderada pelo PSD neste momento. Paulo Rangel, julgo que tem todas as condições, até porque é uma pessoa combativa. Enquanto líder parlamentar do PSD, demonstrou-se uma pessoa com agressividade suficiente para estar no combate político. Como cabeça de lista às europeias também teve um bom resultado. Como candidato derrotado do PSD, apesar de derrotado, teve um bom resultado. E eu julgo que não faz sentido Paulo Rangel ficar de fora neste processo de 2013.